Legenda por Sônia Ruberti 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 Yeah! Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh É leve a mente sempre equilibrar Pra ter moragem de luta A luta que não traz a dor Aquiles que ilude já, ilude já Completizando o seu próprio eu Leve ao teu nome dignidade como um rei Da Babilônia quebrando os portões E a natureza preservando Oh, oh, oh Yeah, yeah, nah, 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 nah Eita, que tá na hora de acender Rastafari Yeah, oh, oh Yeah, yeah, yeah Se foi pra mente É só mais um Trazendo paz pra alma e liberdade Se não entendem o que posso fazer Se reclamar Não, não leva a nada Se te faz bem Te faz cantar Nessa magia te faz relaxar Enquanto mais tempo vou esperar Ya Babilônia queimina kai Sei que ele ativou Ativou Realidade te faz pensar Que tanta coisa poderia melhorar O bem-yela ti po ativou Oh, oh O bem-yela ti po ativou O bem-yela ti po ativou Oh, oh, oh Se que ele ativou ativou Sei que ele ativou ativou Roox! 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 Ele ativou, ativou! Ele ativou, ativou! Sei que ele ativou, ativou! O que ela foi colocado com a ervação A terra é uma espécieiri Algumая espécie aoccionando Seu jovem d'aneifero Também se capacity à skype , DepoisaxyACHES Essa trinta transformação Que tecnologia acordado O que ela foi Cox 말ado Quero mandar um alô aí pro meu tio que tá em casa Chagas Minha amiga Simone aí também Se não podem mudar Pra que tantas promessas pra falar Se não podem mudar Pra que tantas promessas pra falar O pobre que luta pra ganhar Trabalhar pesado sem reclamar Enquanto eles riem sem ninguém ver Pois não se mostram quem são na TV Não vou aceitar, não, não, tanta corrupção Não vou aceitar, não, 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 tanta corrupção Wow, 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 wow Merrante a Deus somos todos iguais Carne e ossos, pecado a mãe Não baixarei a cabeça, não, 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 não Isso tudo que eles falam, é tudo em vão Pensar no amanhã é o que farei Conversas e promessas não mais cairei Amanhã é o que farei Conversas e promessas não mais cairei Não vou aceitar, não, não, tanta corrupção Não vou aceitar, não, não, tanta corrupção Não vou aceitar, não, 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 não mais esse reggae aqui. Obrigado a todos que estiveram aqui curtindo o reggae. Mega Lion, conhecendo a banda. Quem já conhecia, obrigado também. Yeah! Tendo e louvando a dia, seguindo os teus passos, eu irei continuar. Essa é a verdadeira trilha certa dos largos. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. O caminho da perdição estreito é Yeah, 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 yeah. O caminho da salvação E já me fortalece já a razão verdade seja dita em toda a nação creia, amigo e deixa ele entrar no seu coração E já me fortalece já a razão verdade seja dita em toda a nação creia, amigo e deixa ele entrar no seu coração Ah, oi tá, oi tchau tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que é que flua em minha mente, é natural, é natural, é naturalmente Que é que flua em minha mente, mensagens pra se refletir Perguntas e respostas a se fazer Buscando um caminho, oi da sagrado união Não há corpista cruz que irá abater Juntando opiniões pela religião Pra encontrar a cura da sociedade Que por enquanto está em desunião Mas acreditamos numa força maior Do Monte Sião Do Monte Sião Do Monte Sião Natural, oi natural, oi natural, oi naturalmente Que é que flua em minha mente, é natural, oi naturalmente Que o reggae flua em minha mente, é natural, oi natural, oi naturalmente Que o reggae flua em minha mente, é natural, oi natural, oi naturalmente Nos guetons, nas praças, onde poder ouvir, o reggae está aí, o reggae está aí Pedrada bate forte na caixa do som O reggae raiz, o reggae raiz Mensagens pra se refletir Perguntas e respostas a se fazer Buscando o caminho, oi da sagrado leão Não há roupista que nos queira a base Jogando opiniões pela religião Pra encontrar a cura da sociedade Que por enquanto está em desunião Mas acreditamos numa força maior Que é do mal de cião Do mal de cião Do mal de cião É natural, é naturalmente Que o reggae flui em minha mente É natural, é natural, é naturalmente Que o reggae flui em minha mente É natural, é natural, é naturalmente Que o reggae flui em nossas mentes É natural, é naturalmente Que o reggae flui em nossas mentes Deixa o reggae flui em suas mentes Sinta a vibração, reggae music Já ilumina, já vive Acredite em mal Que o reggae flui em sua menta Arquizem Vjän um Se inscreva no canal. 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 E... 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 Deseja a todos aí que estão em casa esse dia Que construam uma coisa melhor na sua vida Que tenham um próspero ano novo Muita paz, muita paciência também Não se importe com as dificuldades Porque desafios é pra isso mesmo, cara É pra tirar você de tempo Até você entender que nada Que nada é melhor do que você Encontrará-me a verdadeira paz Onde encontrará-me a verdadeira paz Encontrará-me, encontrará ao lado do dia Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Encontrará-me, encontrará ao lado do dia O que você planta na vida é o que vai E tenha consciência do que vai fazer E já te dá oportunidades na vida Esperando de você atitudes positivas Atitudes positivas Siga bem forte novamente Que todas as barreiras Irás beber daquela fonte Pra vencer E pra vencer Contra os inimigos da terra Compatê E contra a violência do mundo O combate E onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Encontrará-me, encontrará ao lado do dia Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Encontrará, me encontrará ao lado de ti O amor foi nos dado para semear Ao longo da vida, puni nações E quebraremos as correntes da discórdia E o inimigo cairá e a paz se reinará E o inimigo cairá e já reinará E reinará E o inimigo cairá e a paz se reinará Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Encontrará, me encontrará ao lado de ti Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Encontrará, me encontrará ao lado de ti E o inimigo cairá e a paz se reinará Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará a verdadeira paz Onde encontrará paz Onde encontrará a verdadeira paz A verdadeira paz Obrigado.